O que é o Ariano Soassuna? Sobre o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias O título é exatamente O Mentiroso E o vídeo é bem curto, é um vídeo irônico, satírico Que circula nas redes sociais E mostra o início, um recorte da palestra do Ariano Soassuna Onde ele explica que o mentiroso Ele não consegue enxergar nenhum valor na realidade E por isso ele cria um mundo alternativo E aí com essa fala do Ariano se vai alternando imagens do governador Para mostrar, claro, essa realidade sobre ele Onde ele fala sobre várias obras que teria ou estaria realizando Que teria realizado ou estaria realizando Dentre elas a obra grandiosa Se fosse realizada seria muito importante Foi iniciada há mais de 100 anos Que é a obra do Porto de Luiz Correia É como se ele tivesse concluído Quando a gente sabe que ali existe um emaranhado de irregularidades Como em praticamente todas as ações Desenvolvidas, iniciadas por esse governo Por esse governador que é do PT Então eles criam, e isso é próprio do PT Parece que é uma cartilha Eles criam uma realidade alternativa E esse vídeo tem tudo a ver com o governador do PT O Sindicato dos Trabalhadores na Educação Ao tomar conhecimento de que haveria a liberação dessa quantia De 1 bilhão e 650 milhões de reais Relativos à diferença do Fundeb Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Eu já falei sobre isso Vou deixar o link aqui no alto À esquerda para que você veja O outro vídeo sobre o assunto Então eles já haviam entrado O pessoal do Sinti já havia entrado Na Justiça com uma ação Para que fosse reconhecido O direito dos trabalhadores na educação O direito aos 60% desses valores Imagino eu Que por conta de um projeto Que fora aprovado pela Assembleia Legislativa Do Estado do Piauí E esse projeto Ele autoriza o governador A contratar um financiamento Um empréstimo No sistema bancário Não necessariamente no sistema público Porque ele está inadimplente Com vários dos bancos Inclusive há ações na Justiça Por conta da utilização indevida Eu falo já já sobre isso De recursos da Caixa Econômica Federal Então ele foi autorizado pela Assembleia A contratar em qualquer banco Com um empréstimo de 1 bilhão E 500 milhões de reais É muita coincidência Que é justamente O montante E lógico O projeto ele coloca O dinheiro do Fundeb Em garantia A esse empréstimo Ou seja Se o governador Não tiver condições de pagar O sistema bancário Evidentemente avança Sobre os recursos do Fundeb No montante quase que total Do valor Que faltou aí somente E 50 milhões Seiscentos e cinquenta milhões O projeto prevê Um contrato de Um bilhão e seiscentos milhões Então o sistema bancário Avança sobre o dinheiro E não se respeita Os sessenta por cento Dos professores Essa é uma discussão Que a Justiça Do Piauí E eu tenho certeza Que ela poderá chegar Até as instâncias superiores Porque o governo Não desiste nunca De fazer o que não está certo De agir Da maneira mais desonrosa possível Com o dinheiro Do contribuinte Com o dinheiro Dos trabalhadores Aqui no estado do Piauí Então é uma luta Que eu acredito Que talvez Não se resolva Na primeira instância Mas que fez muito bem O Sinti Antes mesmo Do anúncio Desses recursos Que aconteceu a liberação No dia 30 de junho De 2020 Muito antes O Sinti já tinha ingressado Na justiça Com esse pedido Por entender A maneira Lamentável Que se comporta A autoridade Piauiense E por falar Em mau comportamento Da autoridade Piauiense Nós tivemos Recentemente Duas aeronaves Da Polícia Federal Pousando No pátio Pousando Na pista E depois Se dirigindo Ao pátio Do aeroporto Petrônio Portela Em Teresina A primeira Há mais ou menos Uns 20 dias Causou muito Alvoroço Porque se estava No auge Do combate Aos desvios De recursos Do problema De saúde De pandemia Que estamos enfrentando No mundo inteiro E num segundo momento No dia 29 de junho De novo Uma aeronave Da polícia Pousa E começam As fotos E a especulação Entre os jornalistas E matéria Nos jornais Nas emissoras De rádio De televisão Não tenho mais Nenhuma ilusão Quanto a isso Porque A quantidade De aeronaves Que pousa Para fazer manobras Para testar equipamentos É uma questão Muito interessante Que foi até abordada Pelo professor Murilo Noleto No seu blog Lá no portal AZ Onde ele diz Que isso deve ser Por conta da altitude Aqui Da nossa região Teresina tem apenas 90 metros Em relação ao nível do mar Portanto é uma área Interessante Adequada Para se fazer Manobras Pouso de decolagem Para se testar Equipamentos De comunicação E evidentemente De interceptação Da própria Polícia Federal Contida nesta aeronave Mas para combater a corrupção Ele observa Não Por quê? Porque aqui nós temos Os políticos mais honestos Do Brasil A Polícia Federal Não anda aqui Para investigar ninguém Há quanto tempo Há mais de 365 dias Foi realizada Uma operação Para compor Um mosaico De combate A corrupção Aqui no Piauí Há mais de 365 dias Há mais de um ano Que foi aquela operação Satélites Como desdobramento Da operação Topic E dentro Da conjuntura De uma outra ação Que também É parte Dessa investigação De desvio De recursos Da educação Do Estado Que foi Uma operação De desvios Em recursos Da merenda escolar Quer dizer Transporte escolar Merenda escolar E enriquecimento Ilícito Dos integrantes Do pessoal De licitação Da própria Secretaria Da Educação Para que você tenha ideia Um advogado Desses que não tem fama nenhuma Desses que não tem Escritório estabelecido Em Teresina Passou alguns meses Na Secretaria de Educação E saiu Com dois carros Cada um Custando cerca De 400 mil reais E ainda teve O desplante O despaltério De afirmar Que esses veículos Eram de um Irmão médico Que morava em São Paulo E que teria pedido A ele para guardar Aqui na sua garagem E porque exatamente Estava sofrendo lá Com o problema Dos assaltos E ele ao invés De guardar Porque aqui não tem assalto Também evidentemente Viu professor Murilo Ele ficava Charlando com os carros De luxo na rua Quase um milhão de reais Os dois veículos O cara passou meses Na Secretaria de Educação Foram cerca de 180 milhões Somente No caso da operação Topic Para que se tenha ideia Aquele Luiz Carlos Magno Da Silva Que é um laranja Do governador Da primeira dama Do pessoal aí Da Secretaria de Educação Do governo do PT Ele pagou uma fiança De um milhão e meio De reais Um cara que não tinha emprego Um cara que não tem profissão Ele era comissionado Do Estado do Piauí Então realmente Fica difícil de entender Deve ser porque Essa corrupção toda É inventada Faz parte de uma Grande mentira De uma grande ficção Orquestrada Para tentar prejudicar Esse governo Boníssimo do PT Uma outra questão Colocada lá Pelo professor Murilo No seu artigo É sobre As organizações De fiscalização De controle O Tribunal de Contas Do Estado As auditorias Dos órgãos federais Eles não veem nada Não acontece nada As prestações de contas São É feito O relatório E depois Por exemplo Nós temos o caso aí Que envolve A Secretaria das Cidades Do Estado do Piauí Que é o senhor Fábio Xavier Ele é deputado estadual Convocado para exercer Uma função As irregularidades São tantas Que em relação a ele Que é novo Na política Embora seja filho De um político Veterano Já falecido Ex-detretário Xavier Neto Mas ele é novo Na política E as acusações De irregularidades São tantas Que já ensejaria Uma investigação Da Polícia Federal Aqui no Estado Do Piauí Eu vou dar só aqui Uma aluguel De prédio Para funcionamento De repartição pública Com o uso De uma empresa Fantasma A questão dos 790 milhões De reais Que seriam decorrentes De empréstimos Da Caixa Econômica Federal Para o FINISA I E que o Tribunal de Contas Identificou que Quase 80% Dos valores Que exatamente Compõem os 790 milhões De reais Foram aplicados De maneira irregular Desviados Para a finalidade De compra de votos Porque isso é Infraestrutura rodoviária Não é construção De calçamento Só que quando entra Na conta única Do Estado Existe uma questão De autodeterminação E aí o governador Vai lá e diz Quem manda na conta única Do Estado Sou eu Mas quem manda No dinheiro da União Não é o governador Quem manda é a lei É o conjunto Não é o regramento Jurídico do país Que não é respeitado Aqui no Piauí E ninguém sabe porquê Eu acho que essa Seria uma das grandes Investigações A se fazer Na estrutura Desses órgãos Que poderiam estar Denunciando Que poderiam estar Cumprindo Com o seu dever De fazer Fazer-se Punição A esses maus elementos E maus gestores Mas olha Eu também queria falar Aqui rapidamente Sobre essa questão Que envolve O projeto De censura Às redes sociais Que já foi votado E aprovado No Senado Da República E agora Encaminhado Para a Câmara Federal Ser votado Em dois turnos Se aprovado Se faz a outorga Se encaminha Para o Presidente Da República Sancionar ou vetar O Presidente Já disse Que talvez Vete A nossa defesa O nosso objetivo Com esta conclamação É de que realmente As pessoas Que utilizam A rede social Hoje Para se comunicar Que foram censuradas Que foram perseguidas Nos veículos formais Que elas Façam subir A hashtag Veta Presidente Sobre essa questão Aí das redes sociais Porque é muito Descaramento Nós havíamos falado Que havia Toda uma fiscalização Uma mobilização Da sociedade Com a votação Desse projeto O Senado Há três semanas Retirou de pauta E depois Voltou Para a pauta De maneira Obscura De maneira Sorrateira Desconfiada Para que as pessoas Andam se manifestassem Para que a sociedade Não tivesse o direito De saber O que é que esses Maus senadores Efetivamente estão Votando Como de fato Votaram E aprovaram No sentido De censurar Ainda mais As nossas redes sociais Que já andam Tão sofríveis Com relação A perseguição Do Supremo Tribunal Federal O outro assunto Para finalizar O adiamento Das eleições Foi aprovado Em dois turnos No Senado A Câmara já votou O primeiro turno E aprovou Falta agora Apenas o segundo turno E claro Eleições no dia 15 de novembro E no dia 29 de novembro Em caso de segundo turno Mas não para cidades Pequenas Com menos de 180 200 mil habitantes Segundo turno Segundo turno Só nessas cidades Então isso aí Já está praticamente Efetivado Eu acredito que O presidente da república Não deva Obstaculizar Porque faz parte Desse conjunto De ações Que seriam benéficas No combate Ao problema de saúde mundial Que o Brasil está enfrentando Muito gravemente E cujo pico Deverá acontecer Apenas em agosto Como já prevêem As nossas autoridades De saúde Veja só O despreparo Maio Primeiro abril Maio Junho Julho Cinco meses Praticamente De isolamento social Que economia Aguenta Esse tipo de situação É pra se pensar Tony Rodrigues Além da notícia